Vamos lá então, pessoal, falar sobre o caso aí do Felipe Neto, trazer minha reflexão aí da treta do Felipe Neto aí com os apoiadores do Ciro Gomes no Twitter, né, na internet. O pau tá quebrando aí já faz dois dias, né, tá indo pro terceiro dia agora do pau quebrando, e vamos lá trocar uma ideia sobre isso? Primeira coisa, mano, status quo, gente que quer ganhar dinheiro, não tem ideologia política, não tem esquerda ou direita, não tem partido, não tem nada. Gente que é gananciosa e quer ganhar dinheiro em cima dos outros, não tem feio, bonito, preto ou branco, não tem moral, não existe uma moral. A moral e o objetivo dessas pessoas são ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar poder, as pessoas são viciadas em poder e dinheiro. E o Felipe Neto, ele é só mais um desses casos, é mais uma coisa que a gente tentava avisar na campanha de 2022, que as pessoas insistem em não entender. Não existe moral, não existe esquerda ou direita, não existe idealismo pra quem quer ganhar dinheiro. Felipe Neto, Luciane Yang, MDB, Globo, Jorge Soros, Open Society, esse povo assim, eles não tem ideologia, eles não acreditam em partido, eles não acreditam em esquerda ou direita, não é. O negócio deles é ganhar dinheiro e poder, não importa o que tenha que defender. Agora falando exclusivamente do Felipe Neto, o que que rolou? Foram cobrar do Felipe Neto que ele se posicionasse, porque ele vem fazendo isso há muito tempo. Na verdade, vamos voltar, o Felipe Neto, a especialidade dele é hypá. O cara, mano, ele é uma máquina de ler dados da internet aqui, ele não é a toa o maior YouTube do Brasil, o cara é uma máquina de ler dados, de saber hypá, surfar no momento, tá ligado? Ele tá sempre remando com a maré, ele nunca tá remando contra a maré, ele nunca tá correndo na subida, ele tá sempre correndo na descida, seguindo todas as tendências. Aí você pode puxar todo o histórico dele, quando era legal ser homofóbico, quando era legal ser racista, quando era legal ser xenófago, coisa e tal, ser reaça que eles falam, né? O Felipe Neto era reaça, quando era legal ser contra o PT, quando era legal zoar Dilma, quando era legal essas coisas, ele tava lá, zoando a Dilma, era contra o PT e coisa do tipo. Agora quando era legal ser antibolsonarista ou coisa do tipo, ele tava lá sendo antibolsonarista e sendo lulista, entendeu? Se amanhã ou depois se tornar legal ser bolsonarista, você pode ter certeza que ele vai dar o cavalinho de pau dele e ele vai começar a apoiar o Bolsonaro ou coisa do tipo. Então assim, ele não tem compromisso real nenhum com causa nenhuma. E aí as pessoas agora foram evidenciar isso na cara dele, por quê? Existe um problema que todo brasileiro conhece ou tem um parente muito próximo ou é um aposentado. E existe um problema no Brasil que é sério, que aflige as famílias, que é a questão do empréstimo consignado. Todo mundo ou conhece ou tem um aposentado ou é o aposentado dentro de casa que está sendo assaltado, usurpado pelos bancos, não é de hoje nesse tal de empréstimo consignado. Aí tem várias técnicas, uma dela é o quê? Ficar aliciando o idoso no telefone, oferecendo empréstimo e coisas do tipo. Porque sabe que isso tem um efeito psicológico nas pessoas. Se você sabe que tem um dinheiro lá disponível, a primeira dor de barriga, mano, que você passar por qualquer coisa, automaticamente você vai recorrer àquele dinheiro. Ainda mais o Brasil do jeito que está, com a renda sempre acabando, com as coisas caras subindo, coisa e tal, os caras ficam ali oferecendo dinheiro consignado dos aposentados. O aposentado pode pegar até 60% da aposentadoria em empréstimo consignado. Ou seja, se o cara recebe um salário mínimo que hoje é de R$1.300 e pouco, ele pode pegar de empréstimo a parcela até uns R$700, sabe? E o idoso recebeu R$400 ou R$500. Outra forma de aliciar, eles vão lá, como é do pessoal idoso, coisa e tal, coloca lá no extrato bancário, no caixa eletrônico, o saldo da conta do idoso e o limite de empréstimo, tudo junto. Então, se a pessoa tem lá um saldo de R$1.000 e um limite de empréstimo consignado de R$1.000, o banco, em vez de mostrar R$1.000 lá na conta do idoso, eles mostram R$2.000. Aí, o mais grave problema de todos é que dois bancos estatais, banco que o governo controla, estão entrando dentro desse cartel para ficar roubando os idosos no Brasil. E aí, as pessoas foram cobrar, ó, Felipe Neto, você não fez toda uma campanha contra o fascismo, contra as coisas que aconteceram aqui, que estavam acontecendo de mazela no país, coisa e tal, como se você, você tivesse realmente preocupado com a situação que o povo brasileiro está passando ou iria passar numa possível reeleição do Bolsonaro, coisa do tipo, como se você fosse a cibata moral? Você não estava preocupado com isso? Ó, tem aqui um problema que o governo pode resolver, e a gente queria que você usasse a sua influência, já que você está usando aí há muito tempo, para poder dar luz a esse assunto, né, porque os bancos estão querendo escamar o povo brasileiro. Aí, o Felipe Neto, como que surgiu isso? Todo mundo foi lá cobrar, aí chegou o pastor Alexandre, mandou um tweet, ó, que, na verdade, tudo isso, gente, é que as pessoas... Vou colocar o pingo nos is aqui, tá? O que aconteceu, na verdade? Na verdade, a gente queria evidenciar que é assim, o Felipe Neto, ele não está preocupado com o povo, não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com a manutenção do status quo. O apoio do Felipe Neto ao Lula não tem a ver com fascismo, não tem a ver com repressão, não tem a ver com ditadura, não tem a ver com democracia, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com manter o status quo, manter o status quo, surfar na hype e acumular dinheiro e poder. É isso, tá? É a mesma coisa que a gente falava lá do Sérgio Moura para trás, ó, esse cara não está querendo fazer justiça a nada, esse cara está querendo se lançar politicamente para juntar poder. Passou o ano, o que aconteceu? Então, está aqui, ó, daqui a ano, vocês vão voltar aqui nesse vídeo, vocês vão lembrar, ó, Felipe Neto se lança como alguma coisa, porque, na verdade, quer poder. E a pessoa, gente, isso aí, ó, você quer ver, você quer conhecer uma pessoa, você dê dinheiro para ela, mas você quer conhecer mesmo a pessoa, você dá poder para ela. Pessoas como o Felipe Neto, que tem o tanto de dinheiro que esse cara já tem, ele começou a perceber que dinheiro não vai trazer mais poder. Então, agora ele quer o poder real. Então, esse surfar na onda é atrás do poder real. O Felipe Neto, dentro da história dele toda, ele tem várias vezes que ele tem uma coisa com o ego dele, que ele quer ser melhor que os outros, ele quer ser mais poderoso que os outros. Todo mundo lembra a empreitada dele para virar o primeiro canal do YouTube, para passar o Whindersson. um pouco tempo atrás, o Gaules e o Casimiro. Tinha alcançado alguns recordes aí de live com mais pessoas. O Casimiro, quando foi, lançou o primeiro episódio da série do Netflix do Neymar, transmitiu na Twitch, aí ele bateu o recorde. Aí o Felipe Neto foi lá e fez um tweet. Não, o recorde é meu, viu? Esqueceram de mim, coisa do tipo. Um claro problema com o ego. Pois o Gaules conseguiu colocar setecentos e poucos mil num jogo da Imperial, na estreia da Imperial, e bateu o recorde que era do Casimiro. Aí ele falou, agora sim, o Gaules bateu meu recorde de coisa e tal. Então ele tem claramente um problema com o ego. E aí agora ele está embarcando nisso de política, de fazer a narrativa para acumular poder. E aí foram evidenciar isso. O pastor Alexandre foi lá cobrar o Felipe Neto. Vou tentar mais uma vez, acho que agora vai. Atenção, Felipe Neto. Os bancos, inclusive os públicos, estão cometendo etarismo. E se for idose negra, machismo e racismo? Porque ele já tinha feito um tweet antes cobrando, e o Felipe Neto fingiu demência e não viu. Reforçando aquela tese de que, mano, não tem compromisso com nada. Foda-se o idoso, foda-se o tiozinho, foda-se os problemas da sociedade real. O negócio aqui é ficar criando um espantalho dentro da narrativa e acumular poder. Aí o Felipe Neto respondeu, Tu é chato pra caralho, hein, irmão? Eu não me informei sobre o tema, depois verei. Está longe de ser um assunto que eu estudo no cotidiano. Não entendo nada sobre isso. Você está cobrando de todo mundo no país que se posicionou contra o Bolsonaro nas eleições. Uma coisa que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, né? Colocando de novo aquele negócio de Bolsonaro contra o lulismo, sendo que não tinha nada a ver com o assunto, é mantendo o espantalho para poder sair como bonzinho. Nunca foi sobre isso o assunto ali, era só sobre a aposentadoria, o banco escamando o idoso. Não tinha nada a ver com o bolsonarismo e petismo, nada a ver. Ele colocou esse factoide, esse espantalho no meio, para poder sair como de vítima. Aí o pastor respondeu, Deu certo, aguardando aí esses xingamentos indignos de uma pessoa influente para os banqueiros, obrigado. Aí foi lá o Felipe Neto fazer um fio depois disso. Um, do nada surgiu uma corja que não é bolsonarista, dizendo que eu tenho que cobrar cada ação do governo Lula na mesma intensidade que fazia com o Bolsonaro. Primeiro passo que ninguém falou nisso, né? A gente só falou para você, mano, cobrar a questão dos aposentados, que é um problema real do Brasil, e sem dúvida nenhuma. O que os bancos vêm fazendo no Brasil, e o que os bancos vêm fazendo com os aposentados, é uma briga muito maior e muito mais importante do que a luta contra o fascismo. Mas muito mesmo. Preciso deixar algumas coisas a clicar aqui, principalmente por essa turma boa. Turma boa, entre aspas, se referindo ao pessoal que vota no Ciro Gomes. Segue o fio. Dois, meu enfrentamento ao Bolsonaro sempre foi por uma questão humanitária, como se o banco escamando o idoso e fazendo o idoso passar dificuldade não fosse uma questão humanitária. Mas, na verdade, ele não se posiciona contra banco, gente. Por quê? Porque banco é possível patrocinador dele. Ele fazia lá o show das americanas lá, todo ano. Um contrato milionário com o show das americanas. Agora que fudeu tudo lá, ele não aparece lá de novo. Lembrando sempre, Felipe Neto está recebendo patrocínio de esses joguinhos agora aí, né? Joguinho é Blaze, empresa como a Blaze e coisa e tal. Sendo que no Brasil tem um grande problema com esse negócio de jogatina. Agora o Haddad está ensaiando cobrar imposto desse tipo de jogo. Nós vamos ver a opinião dele sobre isso. Nós vamos ver se ele vai se manifestar. Lembre-se que eu falei no começo do vídeo. Felipe Neto não tem o mínimo de compromisso com democracia, com situação de ninguém, com humanidade. Não tem nada com isso, gente. E esse caso da Blaze, agora a gente vai ver. Na hora que o Haddad inventar de casa e taxar esse povo lá, nós vamos ver como que é a opinião do Felipe. Vai dar uma. Anotem esse vídeo aqui, deixem em salvo, favoritem esse vídeo para depois vocês voltarem e vocês vão ver qual vai ser a opinião do Felipe Neto quando o Haddad taxar esses negócios. Tá? Grava aí. Nunca por se defender o outro político ou partido. Eu sou um comunicador de entretenimento. Mentira. Já faz uns tempos pra cá está sempre comentando sobre política. Se você só me conhece por política, sugiro que conheça de fato o meu trabalho, porque não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tá querendo me meter de louco agora, mas tem sim. Três. O meu trabalho é criar conteúdo divertido, normalmente para jovens adultos, mas grande parte para a família inteira. São 44 milhões de inscritos e mais de 16 bilhões de visualizações só no YouTube. Aproveita e entra lá pra ver. Capaz de você gostar. Quatro. Quando eu decidi enfrentar o Bolsonaro, eu fiz porque era um regime de exceção. Era uma abominação. Mentira. Fez pra raipar como sempre faz. Se amanhã virar ser antilulista de novo, ele vai embarcar no antilulista. O Felipe Neto é o melhor cara pra raipar no Brasil. É o cara que mais sabe raipar. Embarcou nesse negócio de luleiro, embarcou nesse negócio de ela, embarcou nesse negócio de anti-Bolsonaro por hype. Sabe que aquilo é tendência e sabe que aquilo traria benefícios, poder pra ele. Lutei pra mostrar o máximo possível as atrocidades de seu governo e acredito que fez o certo. O objetivo é restabelecer um cenário democrático no país. O Brasil conseguiu isso. Cinco. Agora, sob a rejeição de Lula, inúmeros erros irão acontecer. E eu, como um cidadão comum, vou cobrar quando achar que devo. Assim, eu fiz quando critiquei as indicações de ministros do turismo e de comunicações. Está aí pra todo mundo ver. Lembrando sempre que esse é o mesmo Felipe Neto que estava cobrando o posicionamento de outros influenciadores. Eu lembro que ele arrumou uma breia com o Neymar porque o Neymar tinha que se posicionar contra o racismo. Cobrando o Neymar pra um posicionamento contra o racismo. foi lá pra Paris, fez as pazes porque Copa, coisa e tal. Era o hype sem Neymar Zete. Depois, brigou de novo com o Neymar porque o Neymar apoiou o Bolsonaro e ele estava falando que o Neymar era um menino que não sabe de nada, inocente, coisa e tal. E arrumou confusão de novo lá com o Neymar porque o Neymar estava curtindo o post contra ele. Estava defendendo o Lula e o Neymar estava defendendo o Bolsonaro como se o Neymar não tivesse direito de apoiar ou votar em quem ele quiser. Que eu tenho uma opinião muito profunda sobre isso, sobre essa questão das pessoas com o Neymar que é, na minha opinião é baseada em racismo sim, mas é uma digressão que a gente pode fazer o outro dia. Como se ele não tivesse direito de apoiar e votar em quem ele quiser. E por ele votar ou ele apoiar o Bolsonaro ele ser uma pessoa inferior. E pra mim isso tem uma ligação muito séria com o racismo que fazem contra o Neymar. Isso é uma opinião minha. A real é que sempre foi o cara de ficar taxando os outros. Agora que está lá sendo taxado, está chorando. E isso que ele está fazendo aqui agora de levantar o Bolsonaro no assunto que não tinha nada a ver é a mesma coisa que o Lula está fazendo direto agora. Qualquer assunto é o Bolsonaro para ficar deixando esse espantalho lá vivo para existir um porquê deles estarem ali. Então não vamos lutar contra a banca. Nós vamos inventar um espantalho e vamos lutar contra esse espantalho agora. Lula está fazendo isso direto. E agora vem esse... Você vê esse discurso sendo dito pelo presidente e dito pelas pessoas que são ligadas no governo e de repente ele está reproduzindo esse assunto. Agora, pra turma boa, entre aspas, vocês não fazem nenhuma ideia do que eu tive que passar nesses últimos quatro anos. A perseguição, tentativa de prisão, associação com pedofilia, as ameaças de morte contra a minha família. Vocês não fazem melhor andar. Ah, meu Deus, né? Tipo assim, como se alguém estivesse defendendo alguma agressão contra você aqui, né, Felipe? Outro velho espantalho, né? Levantando um espantalho aqui sendo que ninguém defendeu nada disso. Nossa senhora, como a vida é triste, né? Que tristeza, né? Meu Deus do céu. Como se todo mundo aqui, brasileiros, meros mortais nossos, não tivesse todo mundo tomando no cu nos últimos quatro anos de governo Bolsonaro, né? Como se fosse só você aí, né, Felipe? No seu palacete, com seus super-megas problemas. Ai, meu Deus do céu. Como se não tivesse um monte de gente sem dinheiro aqui, todo fudido. Como se não tivesse um monte de gente aqui sem dinheiro pra fazer uma despesa ou pra pagar aluguel. Ou aposentado que tá sendo escamado pelo banco e não tem dinheiro nem pra comprar comida. Um monte de aposentado vivendo aí durante quatro, cinco, seis, dez anos recebendo 30% em financiamentos mirabolantes de empréstimo consignado. Como se não houvesse acontecendo isso aqui, né, Felipe? É você que tá passando problema aí. É você que tá sendo perseguido, né? É só você que tem problema nesse planeta Terra. E os seus problemas aqui do Brasil, nossa senhora, vocês não fazem ideia do que eu passei, né? Tá parecendo até o Bolsonaro lá chorando. Meu Deus do céu, ser presidente é muito difícil. Meu Deus do céu, ser milionário é muito difícil. Ser milionário e raipar atrás de poder é muito difícil. Nossa senhora, né? Coitado, tadinho do Felipe Neto. Vocês virem agora tentar igualar a gestão Bozo com a gestão Lula é uma convardia. Façam oposição. Eu vou fazer coro quando achar que preciso. Mas vocês falarem que eu devo enfrentar o Lula da mesma forma que entre o Bolsonaro é vergonhoso. E vocês sabem disso. Na verdade, Felipe, o que a gente tá querendo pra você Na verdade, a gente tá exigindo nada de você, né? A gente tá expondo a sua hipocrisia e a gente tá expondo como você não tem compromisso nenhum com luta de povo nenhum. Você tem compromisso com a manutenção do status quo e acumulação de dinheiro e poder. É isso que você tem. Não vem com papinho, não. Você tá afim de alimentar o seu ego e tá embarcando nas coisas pra alimentar seu ego pra manutenção do status quo. E a gente aqui que é que votou no Ciro Gomes que acredita no PND a gente tá avisando pro povo. Bolsonaro é uma consequência das atrocidades que o status quo fizeram com esse país durante anos. Então não adianta só combater o Bolsonaro e voltar pra entregar o poder de novo pro status quo. O que a gente tá defendendo aqui é isso. É que a junção de Felipe Neto com Lula com Meirelles e com Globo e com Simone Tebet de alguma coisa que a gente não sabe o que é essa alguma coisa é o status quo. É a manutenção do poder. Então a gente aqui que apoia o Ciro que apoia o PND a gente tá advogando que, pessoal essa luta que eles estão tentando criar na cabeça de vocês é o quê? É o status quo que se sente ameaçado pelo bolsonarismo e o bolsonarismo querendo fazer cagada e atrocidades no país. Que na verdade vocês são sim metade da mesma fruta. É dois lados da mesma moeda. O status quo esse pensamento seu gerou o Bolsonaro e levou todo mundo aqui na merda. Então não adianta só combater o Bolsonaro. Tem que combater o Bolsonaro e o status quo que gerou o Bolsonaro do qual o Felipe Neto hoje faz parte. Felipe Neto Lula PT essa gente toda assim faz parte. Então não vem dar de bonzinho agora não, cara. Vem dar de bonzinho agora não. Todo mundo sabe. E fica salvo aí esse bagulho esse corte aqui, viu gente. Fica salvo aqui, ó. A gente vai viver pra ver o Felipe Neto defendendo o próximo hype político o próximo hype político você pode ter certeza que o Felipe Neto vai novamente remando a favor da maré. Tem compromisso nenhum com o povo nenhum tem compromisso nenhum com luta nenhuma de ninguém. Ele tem compromisso com o dele. Você que não acorda cedo não vai fazer seu corre não e ficar esperando o Felipe Neto ter um compromisso com alguma coisa sua. Não é que não se vire não pra militar por aí pra avisar pro povo, ó. Esse negócio aí é espantalho. Não vai atrás de fazer isso não você vai ver que é um dinasaparato.